Era combater o latifúndio e o aumento do foro, nada mais. E também criar as conexões para que o camponês pudesse ter uma escolinha, não ter que enterrar o filho numa caixa de papelão, ter uma certa economia para enterrar num caixãozinho e poder levar à cidade. Dá por conseguinte dignidade ao enterro, coisas muito diminutas. E poder ter crédito, obter um pouco de crédito para comprar a inchada, a semente, já pensava em não ter um intermediário para comprar os seus produtos e vender por um preço muito mais alto. Eram pequenas aspirações. Queria iniciar chamando a atenção pelo fato de que as lutas por terra são presentes em todos os momentos da história brasileira. Elas fazem parte do processo de colonização e da ocupação de novas áreas pelos colonizadores. No entanto, eram dispersas e não articuladas. Em meados dos anos 40, inicia-se um esforço de realizar uma articulação entre essas lutas que ocorriam em diferentes pontos do país. O principal artífice dessa articulação, nesse primeiro momento, foi o Partido Comunista. Embora urbano em sua origem, é no pós-guerra que ele se volta para o meio rural no esforço de dar sentido à bandeira da Aliança Operário-Camponesa. Tratava-se de reconhecer o que era identificado amplamente como campesinato no esforço de iniciar a articulação entre suas lutas. Basicamente, o que os militantes encontraram no campo eram lutas por permanecer na terra de segmentos que ocupavam as terras sem título, os chamados pozeiros, onde eles viviam, plantavam para si, para alimentar os pequenos centros locais e que passaram a ser ameaçados por grileiros, ou seja, supostos donos que os obrigavam a sair, tanto por mecanismos de assinatura de documentos falsos, quanto por meios mais diretamente violentos, como destruição de colheitas, matança de animais domésticos, incêndio de casas e coisas assim. Um outro tipo de luta que havia no campo era a luta dos arrendatários, parceiros, dos foreiros, trabalhadores que, estando na terra de fazendeiros com contratos não formalizados, procuravam negociar melhores condições de trabalho. Um terceiro tipo era a luta dos moradores nas grandes fazendas, onde se cultivavam produtos voltados à exportação, como cana, café, algodão, cacau, por melhores condições de vida e trabalho, mas também por um pedaço de terra onde eles pudessem plantar para sua própria subsistência. O esforço organizativo que se inicia no final dos anos 40 e início dos anos 50 resultou na realização de uma conferência nacional em 1953 e numa segunda, em 1954, que gerou a criação da União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas no Brasil, que tinha como principais reivindicações a realização por uma reforma agária, atribuindo terra para quem nela vive e trabalha. Uma expressão que era, inclusive, o lema do jornal Terra Livre, que era editado pelo Partido Comunista como instrumento de articulação e de formação nas áreas rurais. Esse processo culmina na realização, em novembro de 1961, em Belo Horizonte, logo após a renúncia do Jânio Quadros e a posse de João Goulart sob o regime parlamentarista, do primeiro Congresso Nacional dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas, convocado pelo PCB, mas agregando outras organizações e forças que surgiam no campo, Ligas Camponesas, em especial na Paraíba e Pernambuco, o Movimento dos Agricultores Sem Terra, Master, no Rio Grande do Sul, apoiado pelo Brizola. Esse congresso foi um marco na defesa da bandeira da reforma agrária. Projetou-se nele o lema defendido pelas Ligas Camponesas, reforma agrária na lei ou na marra. O principal efeito desse congresso foi mostrar a força da organização desses trabalhadores e de suas demandas. A reforma agrária, que desde os anos 1950 era tema de debate no Congresso Nacional, torna-se uma demanda cada vez mais forte e mobilizadora do debate político na época, num contexto em que se discutiam projetos de desenvolvimento e o lugar da questão agrária neles. Entra na ordem do dia, mas mobiliza também contra ela as organizações patronais, tanto de proprietários rurais como de dados industriais. Esse é o ponto fundamental que vai ser a raiz do golpe militar e da repressão que vai se abater sobre o campo em 1964. Bem, ao longo dos anos 1950, início dos anos 1960, proliferaram organizações no campo, proliferaram atores mediadores diversos que disputavam entre si o lugar de porta-voz dessas reivindicações camponesas. Acho que as mais conhecidas são as Ligas Camponesas, que se tornaram símbolo das lutas no Nordeste e já no início dos anos 1960, se tornaram nacionalmente reconhecidas, em especial a partir do seu líder mais conhecido, Francisco Julião, que era deputado e uma liderança do Partido Socialista do Brasil. E também um outro fato que marca o reconhecimento das Ligas é o assassinato, de forma brutal, de João Pedro Teixeira, dirigente da mais importante Liga do Estado, da Paraíba, a Liga de Sapé. A partir desse assassinato, isso projetou as Ligas nacionalmente, embora elas já procurassem se instaurar em diversos outros pontos do país. Lado a lado com a proliferação das Ligas, cuja principal bandeira era a terra, a reforma agrária na lei ou na marra, como eu me referi anteriormente, havia também a multiplicação de associações de lavradores em diferentes pontos do país, destacando-se São Paulo, Paraná, Goiás e Rio de Janeiro. Nelas havia uma forte presença do Partido Comunista, que tinha também entre suas bandeiras a reforma agrária e os direitos trabalhistas para aqueles que trabalhavam nas fazendas. Para além desses Ligas, as associações vinculadas ao Partido Comunista e o Master, a Igreja Católica também, em suas diferentes vertentes, passou a organizar os trabalhadores do campo e a competir com as organizações existentes. Essa organização teve caráter também nacional. No sul do país, surgiram as frentes agrárias, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná, que organizavam principalmente os pequenos produtores que já detinham a posse formal da terra. São Paulo e no Rio de Janeiro, a Igreja atuou através dos círculos operários católicos que passaram a investir na organização em São Paulo, principalmente dos que trabalhavam nas fazendas de café e de cana, e no Rio de Janeiro, de pequenos produtores que lutavam por terra. Mas o que é interessante marcar nesse período é que, ao mesmo tempo, em diversos estados, os próprios governadores começaram a tomar medidas voltadas para uma distribuição pontual e localizada de terras em áreas de conflitos. começaram a surgir processos locais de mudança fundiária. Toda essa projeção das lutas no campo converge na direção da aprovação de algumas leis que tiveram forte impacto. Primeiro, o direito à sindicalização rural, demanda que vinha desde o início dos anos 50 e que foi regulamentada através de portarias do Ministério do Trabalho. E segundo, a extensão dos direitos trabalhistas aos trabalhadores do campo, nos moldes da CLT, por meio do Estatuto do Trabalhador Rural. No entanto, mantinha-se o impasse em torno da reforma agrária e do sentido da reforma agrária. Esse era o principal ponto de divergência. Não havia divergência quanto à necessidade de reforma agrária. Mas o grau de profundidade dessa reforma agrária era um ponto importante de diferença entre as diferentes organizações do campo. O anúncio em março de 1964, no famoso comício da Central do Brasil, por João Goulart, da desapropriação de terras à beira das rodovias federais, foi uma resposta oficial do governo central às demandas por reforma agrária. No entanto, bastou esse anúncio para colocar em aumentar a mobilização das classes patronais, principalmente rurais, mas não só delas. E isso foi um elemento central no desencadear do golpe de 64. Transmiti em linguagem bem simples e poética, de uma maneira poética, as aspirações desses camponeses. E isso repercutiu muitos deles, que eram analfabetos, mas tinham boa memória, decoravam esses documentos e saíam recitando em outros lugares. Era uma forma por conseguir espalhar a Lívia e de conseguir mais outros que se interessassem em fundar a Lívia. E muita gente ia à Galileia. Aí era um foco que irradiava para toda a região. A repressão no campo, na verdade, ela já havia começado antes do golpe. O assassinato de João Pedro Teixeira, a chamada, conhecida como Chacina de Marí, também na Paraíba, são indicadores disso. Mas, obviamente, ela se acirrou imediatamente após o golpe. Imediatamente, quer dizer, no dia seguinte. Quando as tropas militares desceram de Juiz de Fora, parte dela já ficou na região, numa das regiões mais conflitadas do Rio de Janeiro, que é Caxias, a região ali de Xerém, e se espalhou ali pela região da Baixada, que era uma região importante de conflitos aqui no Estado. Isso é um exemplo, obviamente, no Nordeste, na Paraíba, em Pernambuco, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, a repressão foi muito forte e imediata. Algumas áreas foram invadidas pela polícia e pelo exército, lideranças foram presas, outras tiveram que se esconder e ficar vivendo reclusas por muito tempo, mas nas próprias áreas onde elas trabalhavam, escondidos na casa das pessoas. Mas o que marca a repressão no campo, e talvez essa seja uma diferença importante em relação à repressão sobre os operários, é que essa repressão foi principalmente feita pelos chamados jaguns, os pistoleiros, que trabalhavam a mando dos grandes proprietários de terra. Isso traz uma enorme dificuldade em precisar numericamente o que foi essa repressão. Uma vez que muitos trabalhadores foram mortos, torturados em seus locais de moradia e trabalho, na frente dos familiares, torturados na frente de filhos, da esposa, mas sem qualquer registro oficial. Essa é uma diferença importante. Muitos desses trabalhadores, e nas reuniões que a Comissão Camponesa da Verdade fez, isso aparecia com muita frequência, em especial nas intervenções do Antônio Canuto, é que muitos dos trabalhadores sequer tinham documentos. Os vizinhos conheciam por apelidos, e daí chegar efetivamente a quem morreu, quem desapareceu, foi muito difícil, é muito difícil até hoje. O Gilnei Viana, na pesquisa que ele fez, que ele publicou na forma de um livro, ele fala em mais de 1.600 trabalhadores rurais mortos e desaparecidos. Esse é um número a que ele chegou através de uma investigação sistemática, mas certamente, o Gilnei mesmo comenta isso, esse número é muito maior. mas é difícil, muito difícil de calcular. Chega-se a isso, e agora cada vez mais difícil chegar, através de depoimentos de familiares, histórias de vida, que a gente só consegue através de entrevistas. Mas são pessoas que já estão muito idosas, muitas delas já... Muitos dos testemunhos dessa época já morreram, e fica difícil de recuperar. Mas eu queria chamar a atenção para o fato de que, lado a lado, com essa repressão violenta, já nos primeiros dias do golpe, os sindicatos também sofreram intervenção. Nos locais de moradia e trabalho, implantou-se o medo, e o sindicalismo, que estava em processo de organização, ainda se articulando através da contagem, ele obviamente se desfaz e começa a se reorganizar a duras penas somente a partir de 1968. Mantinha-se, e eu acho importante marcar isso, mantinha-se a repressão através de forças privadas, que se aliavam às forças policiais e militares. Agora, é interessante marcar dois elementos. O primeiro, como eu já mencionei, a aprovação do Estatuto da Terra no imediato pós-golpe, o que mostra que a questão da Terra era realmente fundamental, e o governo militar teve que equacionar essa questão de alguma maneira. Do ponto de vista dos trabalhadores e assalariados, esse processo do golpe marca uma radical mudança da situação. Os trabalhadores que viviam no interior da fazenda, com a mecanização agrícola estimulada pelo regime militar, e com a introdução de insumos químicos no processo produtivo, foram expulsos do interior das fazendas, e essa é uma outra forma de violência menos visível. Foram expulsos do interior das fazendas e foram morar na periferia das pequenas, médias e grandes cidades do interior, voltando a trabalhar em caráter temporário e sem nenhum direito trabalhista, na colheita de produtos, corte de cana, colheita de laranja, colheita de café, e ao longo do ano trabalhando ou não trabalhando, mas trabalhando às vezes em serviços extremamente precários na cidade. Estou chamando a atenção para isso porque eu acho extremamente importante a gente pensar esses fenômenos de repressão e transformação no campo aliados à questão urbana. Não são questões que se separam, são questões que em algum momento se juntam, tendo como centro a questão agrária. É isso. O que é 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 o que é.